Música KC-390 Millennium completa testes bem sucedidos de lançamento de cargas em voo. A aeronave de transporte multimissão de nova geração KC-390 Millennium concluiu com sucesso a campanha de testes de lançamento de cargas por gravidade e de cargas pesadas por extração com o emprego dos métodos CDS e LVAD. O KC-390 Millennium possui um sistema de manuseio e lançamento de cargas em voo no compartimento de carga totalmente automatizado, em que um único mestre de carga, Load Master, pode executar todas as atividades, reduzindo a carga de trabalho e incrementando a consciência situacional. Para os pilotos, um sistema chamado CC-DP calcula automaticamente o ponto ideal de lançamento de carga para melhor precisão no comprimento da missão. Ambos os sistemas foram desenvolvidos pela Embraer. Os testes conduzidos pela Embraer em cooperação com a Força Aérea Brasileira e o Exército Brasileiro foram realizados nas instalações do Exército dos Estados Unidos em Yuma Provingue Ground, no Arizona, Estados Unidos. As principais realizações da campanha de testes foram o lançamento em voo de uma plataforma com peso máximo de 19 toneladas, 42 mil libras, Bem como o lançamento sequencial em voo de duas plataformas com peso total de 24 toneladas. Com base nesses resultados, o KC-390 Millennium torna-se o único avião de transporte de médio porte capaz de realizar tal operação. Durante a campanha de lançamento de cargas em voo em 2019, o KC-390 Millennium lançou diversos containers por gravidade, com até 24 containers em uma única passagem, assim como diversas plataformas tipo V, utilizando paraquedas de extração, totalizando 330 toneladas de cargas lançadas. Lançamento aéreo sequencial por extração com até 4 plataformas em uma única passagem. Lançamento por extração utilizando dois paraquedas de extração de 28 pés, 8,5 metros de diâmetro com piloto automático acoplado. Sistema CCDP testado com sucesso para o lançamento por gravidade e extração em voo, demonstrando excelente precisão. O manuseio da aeronave foi excelente em todas as condições de lançamento em voo, com os comandos de voo Fly-by-Air extremamente eficazes, no controle de mudanças de atitude de inclinação da aeronave durante e após cada liberação de carga. As situações mais exigentes de lançamento foram realizadas sem intervenção do piloto. Os comentários extremamente positivos dos pilotos da Embraer e da Força Aérea Brasileira confirmam o desempenho superior desta aeronave durante a operação de lançamento de cargas em voo. Legenda Adriana Zanotto